Olá galera, beleza? Balança, balança São 13 horas e 23 minutos Eita! 13h23, 26 graus a temperatura Dia 20 de janeiro de 2023 Vamos por partes Saímos lá do Papai El de manhã Gravamos ali a saída Depois pra São Padre Paraíso, outros municípios ali Aí tinha alguém que tinha pedido pra gravar Teóafilotone Na outra viagem eu gravei Teóafilotone ali Eu até ia gravar ali Mas daí quando eu tava chegando em Teóafilotone A empresa Dona da carga, né? Onde eu vou descarregar lá em São Paulo Entrou em contato comigo ali Daí eu tive que trocar umas ideias com eles ali Pra combinar o esquema da descarga lá Daí não gravei ali Governador Valadares também eu gravei da outra vez Mas Se o amigo aí que pediu pra gravar Teóafilotone Não tiver visto ali Digita aí Teóafilotone Vem de carona Brasil Você vai ter acesso aos vídeos que a gente fez ali Inclusive Exclusive Inclusive o último vídeo aí Que a gente gravou na outra viagem Que a gente passou por ali Estamos chegando em Santa Rita de Minas aqui Passamos Caratinga agora ali também Um abraço pra pessoal de toda essa região Que a gente passou pra trás aí Olha lá Padre Paraíso Governador Valadares Caratinga que passamos agora há pouco Teóafilotone Toda essa região pra trás aí Um abraço aí Um abraço pro pessoal aqui de Santa Rita de Minas também Também E vamos gravar até Santa Bárbara Do Leste Santa Bárbara do Leste É o próximo município aí É o próximo município aí É o próximo município aí Muro da escola ali Em formato de lápis Sim Muro da escola ali 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 aí já combinei lá com o pessoal lá da descarga a gente vai chegar de madrugada lá de domingo para segunda-feira, no caso na madrugada de segunda-feira eles vão estar aguardando para descarga, Santa Bárbara 13, Realeza 51, Uniaé 167, Rio de Janeiro 463 se eu não me engano foi isso que eu vi ali se eu não me engano se eu não me engano se eu não me engano não me engano menina agora me engano O tempo continua, continua nublado aí, né? Distrito de Santana do Tabuleiro, deduzo, deduzo, deduzo que seja Santana do Tabuleiro, porque é Sant do Tabuleiro. Para segunda-feira, estamos a tomar regado de tempo aí, tomar regado de tempo, dá para ir defasta. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Hoje é sexta-feira. Então, vamos lá. E aqui está o limite de município aí. Santa Bárbara do Leste, Santa Rita de Minas. Saímos de Santa Rita, entramos em Santa Bárbara. E aí 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 Tem de curva também, né? De Valadares pra cá De Valadares pra cá E aí 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 Vai alternando Trecho com Com chuvisco, trecho sem chuvisco Com chuvisco, trecho sem chuvisco, trecho sem chuvisco, trecho sem chuvisco. Com chuvisco, trecho sem chuvisco, trecho sem chuvisco, trecho sem chuvisco, trecho sem chuvisco, trecho, trecho sem chuvisco E aí E hoje nós vamos para Sédio, vamos para Sédio. Será que correria, né? Santa Bárbara do Leste, sempre confundo Santa Bárbara do Leste com Santa Bárbara do Oeste. Olha o abacaxi está madurinho, madurinho. O nome do restaurante ali, 14 Bis, é uma homenagem ao Santos Dumont e a rodovia aqui é 10116, rodovia Santos Dumont. Com certeza tem a ver. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Esse trechinho aqui até que tá bom Acho que andaram dando uma aracapeada A CIDADE NO BRASIL 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 Viu que curvinha generosa? Curvas gerais 33 até realiza A CIDADE NO BRASIL 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 Dom Correia, vermelho novo, acesso a 300 metros para Dom Correia, vermelho novo. Um dia eu comprei um milho verde, não na barraquinha assim, igual tinha ali atrás dele, milho verde assado, o cara estava vendendo no meio da pista assim, não estava vendo ninguém lá atrás, liguei o alerta e comprei, a paz do céu, na hora que eu fui morder, trem duro está louco, acho que não era milho verde nada, o cara só deu uma sapecada ali, além de tudo estava frio ainda, o milho verde assado é gostoso demais, aquilo lá estava, estava foi uma ajuda de ação, os dentes de milho assim, bem pequenininho, miudinho, sem carne, só tinha casca só e duro ainda, falei, não compro mais também, só se parar em uma barraca assim, daí sim, aí você vai olhar ali como é que está, pega um palitinho de dente, pede para furar uns dois, três grãozinho ali, aí você vai ver se ele está molinho, aí sim, se ele tem polpa, se quebrar a ponta do palito, abandone. olha os cafés aí, olha, espera em cá, em café, olha o povo ficou falando, olha o mar das minhas cantorias de novo, vocês também são exigentes hein, tá doido, falar que é melhor eu contar piada, daí eu conto piada, fala que é melhor eu dirigir, nem contando piada, nem cantando em verso e prosa, ou em prosa e verso, não serve se não fosse os mimimi, que com certeza iriam aparecer, eu ia contar uma piada para vocês, que eu duvido que vocês não iam chorar de rir, mas como tem muito mimimi, não vou contar, tem gente que se ofende até por uma palavra que a gente fala às vezes, então deixe para lá, melhor ficar com as minhas piadas sem graça né. Pois não teve aquele vídeo que eu gravei lá na região de Montes Claros, lá em Salinas, lá falando da BR, da BR, eu estava falando da BR, que eu não gostava de rodar ali porque é perigoso assim, essa lógico que são os motoristas né, tanto de automóvel quanto de caminhão que torna alguns trechos perigosos ali, isso aí é óbvio, mas alguém já falou lá, nossa que título preconceituoso, nada a ver, falei que não tinha nada a ver com a região em si, Montes Claros, Salinas, claro que eu gosto, é uma região bonita, povo, povo bacana, povo hospitaleiro, teve um rapaz lá em Montes Claros que me ajudou aquela vez lá, eu saí, você acha que eu vou falar mal? Não estou falando mal da cidade nem da região, sim da situação da rodovia e das loucuradas que é rodar ali, só isso, e já teve gente que quase chorou? Mas aí você tem que desenhar né, tem gente que você tem que desenhar para entender o que você está falando, não tem nada a ver com alho com bugalho, ai você é preconceituoso, ai nossa, haja paciência, mas tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tentando enxergar ali quantos minutos de vídeo já. Rapaz, 29 minutos, como não passa a hora né, parece que eu comecei a gravar agora há pouco ali em Santa Rita, já estamos com 29 minutos de vídeo já, São Sebastião do Sacramento, saídinha à esquerda aí ó. E aí Beleza, vou guardar esses próximos 5 e 10 minutos aí, vou fazer um vídeo de uns 35 aí, para gravar ali passando o trem de realeza que vocês nunca viram, brincadeira, mas eu gosto de gravar ali e depois a hora que a gente estiver parando lá, tá bom. A gente já, já, já volvemos, já volvemos a cá. Já volvemos. E aí na frente aí está o município de São Pedro do Havaí, um abraço para a galera de São Pedro do Havaí também. Olha lá, por que que não gravou? Vou guardar um tempinho para gravar ali o trem de realeza. Deixa eu ver se já tem, já tem plaquinha ali, o que aquela placa nos conta. Realeza 19, Manhoaçu 36, Rio 431. Então já voltamos aí, galerinha. Já voltamos, galerinha. Dois quilômetros aí até o trem de realeza. Dois quilômetros aqui do ladinho aqui, passa a BR 262. Uma BR paralela a outra, né? Aí, para quem não sabe, para quem já sabe, tudo bem. Mas para quem não sabe, a BR 262 aqui, sai tanto o sentido Vitória no Espírito Santo, quanto o Belo Horizonte. Lógico que em lados opostos, né? Realeza é um distrito de Manhoaçu. Realeza é um distrito de Manhoaçu. Oh. Vamos lá. E aí tem a plaquinha indicando aí, esquerda Manhoaçu Vitória, direita vai sentido Belo Horizonte. Bom cara, não tinha que ter parado ali porque ele já passou, não fica, se já está aí a preferência já é tua. Olha o posto barigão velho de guerra. Está tendo bastante obra nesse trecho ali de Valadares para cá. Esse trecho vai ser todo pedagiado, acho que lá da divisa com o Rio de Janeiro até Valadares. Eu não sei se é só até Valadares ou se vai se estender para depois de Valadares. Mas a princípio o que eu sei é que vai ter uma concessionária que vai administrar esse trecho aí. Por isso que a gente vê algumas obras aí ao longo desse percurso aí de Valadares para cá. Chique, chique. Bem na hora que eu ia parar mesmo de gravar, pegando filo aqui. Daí quando eu estiver mais próximo de São João do Manhoaçu lá a gente retoma para finalizar aí. Esse vídeo vai ficar com mais de 30 e poucos minutos, mas como é o vídeo saideira, está valendo, né? Valeu? Então, daqui a pouquinho a gente retorna aí. Beleza, então. Voltamos aí para finalizar. Daqui a pouquinho a gente vai estar chegando ali em São João do Manhoaçu. Vamos parar ali no posto Nazarão. O primeiro, né? Mandar um abraço para a galera das obras aí, né? Que estão trabalhando nas obras aí da recuperação da BR-116 aí. O pessoal que estava trabalhando aqui em Manhoaçu. O pessoal nesse trecho todo aí. Manhoaçu aqui, lá entre Valadares e Realeza aí. O pessoal que está trabalhando nas obras aí. Um grande abraço. As obras da BR-116. Bom trabalho para vocês aí. Esses morros é tão bonito, né? É tão bonito. Café, milho, tudo plantadinho juntinho. Passa, vai verando, tem um riozinho que vai verando aqui. Rio bem estreitinho, pequenininho. Estreitinho, extenso, mas... Extenso e estreito. Acho que é o rio Caratinga, seu nomeio. É o Caratinga, não. Rio Manhoaçu. Coisa assim, acho que é o rio Manhoaçu. Rio Caratinga já ficou lá, lá, lá. Pra trás. É o rio Manhoaçu, eu acho. Eu olho sim, tem uns lugares que formam aqueles... Aqueles remanços, né? Que ele tem uma correntezinha bem boa esse rio aí. Tem uns lugares que ele faz umas curvas que formam aqueles remanços, assim. Dá a impressão que tem aquelas lambari criadas, né? Eu não sei se tem mesmo, porque não sei se é limpa essa água desse rio aí. Não deve ser muito limpa. Porque passa pela cidade aqui, São João do Manhoaçu, aqui. Infelizmente, né? Todo esgoto vai pro rio, né? São Sebastião da Vista Alegre. Se for esgoto tratado, tudo bem, né? Agora, se não for tratado, daí... Eca! Aí eu fico imaginando, assim, né? Dá vontade de... De aventurar. Pegar umas... Umas lambari, uns bagri. Pegar uns bagri. Bagri. Aquele rio Glória lá em cima, lá, né? Antes de chegar aí. Servedouro ali, miradouro, eu acho. Acho que é antes. Essa região aí pra frente, aí. Aquele rio ali deve ter também, né? Uns... Uns bagrão criado ali. Não dá pra dizer bagri de bigode, porque o bagri já tem bigode desde pequenininho, né? Hehehehe. Bagri? Mandi? Tchau, 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 tchau. nós chamamos aquele o mandi, tem o mandizinho né, aquele pequenininho você pega ele e sai chorando sai reclamando aí você solta ele ele tem uns esporão que é perigoso machucar e chegamos no no Nazarão no Nazarão aqui tem um banheiro bom tem um restaurante bom deixa eu ver se o rapaz vai sair já não, não vai tá mexendo no celular não vai sair jogar lá na frente pra manobrar pra não ficar atrapalhando a passagem um ó ó ó ó Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui a gente não atrapalha a passagem. Beleza? Então tá bom. Descansar, daqui a pouco procurar um banho, comer um trem. Aqui em Minas a gente come trem. Valeu? Tudo de bom aí. Eterno abençoe e boa sexta-feira. Vou postar mais tarde esse vídeo aí, tá? Valeu.